Pessoal do canal Gui de Compras, estou agora com essa novidade aqui pra vocês pessoal Pra vocês não ficarem sem luz na sua casa, tá? Essa luminária de emergência da Intelbras A gente coloca na posição máximo Deixa na posição máximo Ó, vou colocar na posição máximo, coloquei Tá? Aí, é... Deixa no mínimo não, vou deixar no máximo aqui, vamos ver aqui Deixa no máximo, tá? Vou colocar aqui na parede Aí, deixa no máximo, aí se você tirar da tomada, olha só Ela acende sozinha pessoal, olha só pessoal Você não vai ficar sem luz, faltou luz E aí ela acende sozinha, ó, vou colocar aqui de volta Tá vendo pessoal, que beleza É só deixar no máximo Entendeu? Deixando no máximo Que ela liga sozinha Se deixar no normal, ela não liga, tá vendo? Se eu deixar no meio, ela não liga É só você escolher o mínimo ou o máximo Tá? Eu costumo deixar no máximo, que aí é deixar um brilho legal, entendeu pessoal? Aí quando voltar a luz, ela volta com um brilho bem forte E aí você não fica no escuro desprevenido Tá? Ó, voltou a energia A luz apaga sozinha, automaticamente Tá pessoal? Ó que beleza Iluminária de emergência da Intelbras Tá? Você pode fazer a ligação direta também Se quiser, se não quiser usar o fio Usar a tomada, né? No caso Você corta o fio E liga direto na tomada aí Tá? Da sua residência Mas é Assim é mais prático Você não precisa chamar eletricista, né? Tá vendo? Eu tirei aqui, ela acendeu na hora Ó, que beleza Tá pessoal? Ó, tirou Acendeu na hora Tá? Vamos ver Se quiser testar Testar ela, você tem esse Tem esse botão preto Tá vendo? Deixa eu ver aqui se dá pra ver É Não tá focando não Mas é só apertar esse botão preto aí Que ela acende É um botão de teste Tá vendo? Aperto, ela acende Tá pessoal? É só você deixar no No máximo ali Quando faltar a luz Ela acende Olha, eu tirei Da tomada Ela acendeu Tá pessoal? Eu vou deixar o link Na descrição Dessa luminária de emergência Da Intelbras Pra vocês adquirirem Tá? Vou deixar o link Na descrição É uma ótima opção Pra quem não quer ficar Desprevenido LA30 Da Intelbras Tá pessoal? Essa é da minha casa Que eu deixei Quando falta luz Ela acende automaticamente É uma ótima opção É uma ótima opção É uma ótima opção É uma ótima opção É uma ótima opção